Oi gente, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai assistir juntas e reagir a quarta parte da história da Açucena e do Jesuíno da novela Cordel Encantado. Mas antes da gente ir para o vídeo, por favor, já me deixa um like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de todas as histórias novas aqui do canal. Ah, e se você quer assistir uma outra história, é só você vir aqui no link de descrição que tem todas as playlists aqui separadas para você. E também aqui embaixo você encontra todas as minhas redes sociais. Vai lá me seguir, diz que você veio aqui do YouTube, que eu vou te seguir de volta. Então é isso, bora começar. A história é em formato reagindo, seguindo assim as exigências do YouTube. Portanto, haverá interrupções durante a história para que haja comentários, agregando assim importância ao conteúdo. Sendo assim, se esse formato não lhe agrada, é só não assistir. Lembrando que se você quiser assistir a história completa, é só acessar as plataformas digitais. Falta quase nada, painho. Pode entrar, seus eventos, mas dona virtuosa que a gente leva o resto aqui. O que é isso? Mas não ouviu o que o teu pai disse, não? Nada de assanhamento, hein? É assanhamento não, é amor. Hum, a princesa tem bom gosto, Nicolau. Olha, o filho do capitão lembra muito o pai. Ursula. O que foi? Parece que estamos sempre observados. Onde? Ali, embaixo ali. Vamos embora daqui, me fala. Não falei que alguma hora ela ia ficar sozinha? Está na hora da duquesa Ursula de Bragança Áfila entrar em cima. Estou de casa? O senhor não é a... Eu sou Ursula, duquesa de Seraphia. Desculpa bater assim na sua porta, é que eu estou procurando uma benzedeira que mora aqui na vila, mas eu não estou conseguindo encontrar a casa dela de jeito nenhum. Ah, mãe, eu acabei de me mudar também, não conheço muita coisa por aqui ainda não. Ah, então eu não quero te incomodar, eu pergunto para outra pessoa, obrigada. Não, imagine, eu... Ajuda a senhora a procurar. Bora lá. E o Miguelzinho já percebeu que tem alguma coisa errada ali com aqueles dois estranhos na vila. E agora fala o quê da Asucena que nem conhece a mulher e aceitou ajudá-la assim sem nem pestanejar. Isso porque a mãe dela falou que não era para ela sair e nem falar com ninguém que ela não conhecia, né? Mas Dona Asucena quer mostrar que é dona de si e acabou indo ali com a Ursula de livre e espontânea vontade sem nem questionar o porquê. Eita que essa benzedeira mora longe demais. Eu acho que aqui não é nem uma vila da cruz. Nossa, que a gente andou faixão, viu, dona? Eu nunca tinha vindo para essas bandas, é tudo muito deserto. Ah, deve ser aquela casa ali. Vamos ver, Asucena, vem. Imóteo, filho do coronel. O que você está fazendo aqui, rapaz? Eu é que pergunto. O que duas damas fazem sozinhas numa cabana deserta? Vem lá, vem lá. Vem lá, quem você quer com a moça? Me solta! Vem lá, vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá, vem lá. Calma, solma. Calma, calma. Preciso falar com você. Apenas me escute. Eu só quero falar com você. Como Jesus nunca permitiu. Eu lhe amo, Asucena. Quero casar com você. Quero que você seja minha mãe. Casa comigo. Você morreu, eu tenho que casar com você. Não diga isso. Não diga isso, porque o desejo pode ser realizado. E, sinceramente, eu não sei como não passou na cabeça da Asucena que alguma coisa de errado estava acontecendo. Afinal de contas, a casa da benzendeira não era na vila? A partir do momento que eles entraram mata dentro, ali a situação já era bem suspeita. E, para completar, eles acabaram achando um casebre. Mas quem estava lá dentro? Ele mesmo, Timóteo Cabral. Já que ele tinha ali meio que um combinado com a Ursula. Então, ela sabia que ele ia estar ali esperando por elas. Solta a moça! O que é isso? É dinheiro que vocês querem, não é? Solte a moça. Não precisa ter medo não, mocinha. Nós viemos para garantir sua segurança. O que foi que mandou vocês aqui? Alguém que protege a mocinha. E se o moço apreciei a vida, é bom que fique longe. Podemos ir. Obrigada. Quem foi que lhe mandou para me salvar? A mocinha já vai saber. Chegamos. Nós encontramos essa dona, mas o cabra na estrada. Eles pediram ajuda para lhe salvar. Foi a senhora que mandou me salvar? Gratecida. Muito agradecida. Deus lhe abençoe. Imagina, querida. Era minha obrigação. Eu e meu mordomo vamos levar você para bem longe dele. Gratecida. Aproveita para descansar até chegar na vila. A senhora salvou minha vida, dona. Muito agradecida mesmo. Marreita, por que ele está correndo tanto? Amor! E o Timóteo que achou ali que estava dando uma desperta para cima da Úrsula, mal sabe ele que também foi enganado por ela. Já que a Úrsula acabou usando ele nesse plano aí de meio que salvar a Sucena para depois tentar matá-la. Como vocês viram aí. Infelizmente, a Sucena aí teve o mesmo tipo de acidente que a mãe dela. Agora, basta a gente saber se ela vai conseguir se salvar ou, infelizmente, vai ter o mesmo fim trágico da mãe. Sucena! Shhh, 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 shhh. Fala, gural! Sucena! Fala! Acorda! Fala! Manda ajuda para a parede! Sucena! Sucena! Timóteo! Fui ela que manda Timóteo! Ela está morta! Você ainda não tem o Timóteo, mas está muito ruizinho. Ele tem o que levar lá pro posto de saúde João, é longe Manda a minha fazenda A gente chama o médico Vamos Oxi, aquela não é a Sucena? Nos braços de Timóteo A Sucena A Sucena? O que tu fez com ela, desgraçado? Ela tá precisando de socorro Lembra pra dentro, Jesus O que aconteceu com a minha filha, Timóteo? Eu vou acabar com a tua raça e eu vou te matar Me mata depois, eu quem vai morrer tua noite Deus, ampara a minha filha, Sucena Como isso foi lhe acontecer, meu amor? Sucena, me ouça Lute, meu amor Lute e tenha força Pela nossa felicidade e pelo nosso amor Não me deixe Ou tudo que é mais sagrado Não me leve a Sucena Tenha piedade E realmente, se não fosse pelo Farid Encontrará a Sucena Acho que realmente o pior teria acontecido Já que ela está em um estado bem grave Como vocês podem ver E também ali o Timóteo deu uma ajudinha Pra ajudar a levar a Sucena até a fazenda dele E por sorte ali O jesuíno tava chegando com a virtuosa No momento E acabou ali Vendo o estado que a Sucena chegou E logo ele já tomou ela dos braços do Timóteo E agora ele tá implorando pela vida da mulher que ele ama A Sucena tá morrendo A Sucena tá morrendo Não A gente não pode O Ricardo deixa ela morrer sem saber a verdade Por favor É o príncipe É ela do Alice A moça com quem nasceu no bairro A Sucena? Ela só vai sair pela boca do Alice Calma, Felipe Controle-se no momento Filho É de espírito santo Príncipe Eles quiseram fazer uma visita Achei de bom agrado A senhora é a mãe dessa moça? Dona virtuosa Eu sei que o momento é delicado Mas eu preciso lhe falar Desculpa, príncipe Eu preciso cuidar Por favor, Dona virtuosa Há algum tempo eu estive na sua casa Procurando uma moça com quem nasceu no baile E por quem me apaixonei Eu acho que o príncipe Essa moça é a Sucena Naquela noite a rainha mãe já achava Que tinha encontrado a princesa E eu também No momento de extrema gravidade Eu te pergunto A Sucena, sua filha É a princesa Aurora Quer que não me respondem? Porque sua pergunta não tem cabimento? Desculpe, minha senhora Mas eu não quis ofender ninguém Mas o senhor me ofendeu A Sucena nasceu dentro de mim E num momento desse de tanta dor A senhora tem toda razão Bom Me perdoe Eu desejo de todo o coração Que a sua filha, a Sucena Se recupere E que seja muito feliz Ao lado de Jesus E o cerco está se fechando Para a virtuosa Mas ela continua insistindo Em não contar a verdade para o rei Mesmo sabendo que a Sucena Pode vir a morrer E que na verdade O rei tem direito de saber Que a filha perdida dele É a Sucena E está nessa situação Já por outro lado O Felipe tem absoluta certeza De que a Sucena É sim a princesa perdida E ele confronta a virtuosa Mais uma vez Só que ela De novo Continua a negar E diz que a Sucena Nasceu dela O que faz ali O Felipe Meio que titubear E dizer então Que ele deseja Uma boa recuperação Para ela E que ela seja feliz Com o Jesuíno E se já não bastasse Todo mundo falando Na cabeça da virtuosa Ali Agora a Sucena Despertou Digamos Graças a um beijo Do Jesuíno Como num conto De fadas Dizendo que vai morrer Para o desespero Dela E nesse momento Ela faz o que Ela lembra Do que o Felipe Lhe disse Quando falou Que seria um alento Para ele Mas principalmente Para o rei Augusto Se ele soubesse Que a Sucena É a filha perdida Dele Será que isso Vai fazer com que A virtuosa Repense Sobre toda Essa situação E será que Ela vai finalmente Revelar para o rei Que a Sucena É a filha dele Enfim Vamos continuar Assistindo Que só assim A gente vai conseguir Descobrir toda A verdade Já vai A senhora Eu preciso falar com o rei Agora não O rei está dormindo Mas é urgente Eu estou todos dormindo Se a senhora quer falar com o rei Marca uma audiência Eu não preciso falar com o rei É urgente Mas quem está me procurando Nicolau Sou eu majestade Eu preciso falar com o senhor Mas senhora Por favor Não insista Mas eu quero conversar Só com o senhor Por favor Nicolau Então O que a senhora deseja Um dia o senhor Foi na minha casa Procurando a sua filha Desaparecida E naquele dia Eu menti para o senhor Eu criei a sua menina E dei a ela O nome de Açucena Açucena É a princesa perdida Essa medalha É a prova do que eu estou dizendo Minha filha O senhor tem que ver A sua filha Seu rei Antes que ela morra Morou ela vivo E finalmente A virtuosa Colocou a mão Na consciência E acabou Indo falar com o rei E revelou Que Açucena É a filha Que ele Tanto Estava procurando Porém Porém a emoção Foi tanta Que eu acho Que ele não Se apegou Ao fato Dela Dizer Que infelizmente A Açucena Estava morrendo Meu Deus Meu Deus do céu A senhora Não está mentindo Tá Não senhor O senhor Acredita em mim Que eu estou falando A verdade Foi por amor Que eu menti Para o senhor Seu rei Me perdoe Eu que tenho Que lhe agradecer Por ter cuidado Da minha filha Com tanto amor Mas agora Nós temos que ir Nós estamos Correndo o risco De perder Açucena Ela ainda corre O risco de vida Corre Corre Açucena Está nas mãos de Deus Nós vamos levar Açucena Daqui Seu Zé O estado Que ela está Mas não vai mesmo De jeito maneiro Confie em mim Seu Zé É pior Ela ficar aqui Na companhia De Timóteo Se a Açucena Está necessitado É por causa dele Vamos Onde é que vai levar a Açucena Para caso Deu permissão A Açucena é minha filha Eu decido que vai ser feita dela Sai da frente É isso mesmo Não é meu patrão Mas eu sou Lilicas Dá licença Pode passar Vamos se for Vamos Sai da frente Açucena O que está acontecendo aqui Deixa o médico Cuide dela Rapaz Por favor A Açucena Por que o rei Vai atudir a Açucena Eu não O senhor Não pode invadir minha casa O delegado está aqui Para garantir a saída pacífica Da moça Está doido A Açucena Não pode sair daqui A Açucena é minha empregada Ela é minha filha A Açucena é a princesa Aurora O que? O uau E para a surpresa Do jesuíno E do Timóteo O rei Acabou falando Sem titubear Que a Açucena É a filha dele Mas se você não está entendendo O porquê o outro jesuíno Queria tirar a Açucena Da casa do Timóteo É o seguinte Ele mandou surrar O irmão da Açucena Porque ele estava Com a irmã dele E ele simplesmente Falou que tinha que surrar O menino E acabou dando Uma coça nele E isso Despertou a fúria Do jesuíno Que chegou à conclusão De que ali não era seguro Para a Açucena estar Também E por isso Ele resolveu Tirar ela da fazenda E foi nesse exato Momento Que o rei chegou E revelou toda a verdade Para o choque De todos ali presente É isso mesmo Jesuíno O rei Augusto É o verdadeiro pai De Açucena Onde vocês querem levar Açucena? No palácio do governo Lá ela vai receber O tratamento adequado Eu quero acompanhar A recuperação da minha filha Eu não quero me separar dela Eu posso com vocês? Tá bem Deus te abençoe Você vai ficar boa Ela vai ficar no quarto do rei Podem levar Minha mãe já preparou tudo Podem Por favor Acompanhe o médico Por aqui senhoras Por aqui Esses são os pais adotivos de Aurora Seu Eusébio E Dona Virtuosa Muito obrigada por tudo Que fizeram por minha neta A gente gosta de Açucena É como filha Dona Rainha Esse é jesuíno Dona Rainha É o noivo de sua neta É um belo rapaz Vamos subir então Por favor seu Eusébio Sabe a virtuosa Vamos Você não vai subir a Jesuíno? Vem, te acompanhe E só bastou falar um pouco Mais alto ali Com o Timóteo Que ele abaixou a bola E deixou eles saírem Com a Açucena De boa da fazenda Gostar ele não gostou Mas ele teve que deixar E já lá no palácio O jesuíno até que foi bem recebido Por todos Apesar da gente ver ali Que eles estão tratando ele Com um pouquinho de desdém Mas enfim Eles tem que aceitar Que Açucena É uma outra pessoa Completamente diferente Daquilo que eles imaginavam E que ela tem uma vida Além da vida de princesa Que ela nem sabia Que ela tinha Enfim Vão ter que aceitar Que o jesuíno É sim O noivo dela Onde é que eu tô Mãinha Mas por Jesus O que é que tá acontecendo Mãinha Açucena Açucena Minha filha O que é que eu tô fazendo aqui Minha filha Você tá bem Graças a Deus Minha filha Eu não sou sua filha não É sim Açucena Tu é a filha do rei Ele e teu pai de santo Meu pai Eu ouvi certo Eu Ele é do rei Eu vou explicar tudo pra tudo E aí tem com calma Minha filha Não pode ser Não pode ser Calma que tudo vai ficar esclarecido Eu converso com tudo em cima Minha filha Por favor dona virtuosa Deixa que eu mesmo Entendo com minha filha Você é a minha filha A princesa perdida da aurora Eu Princesa Não Mas então Então era isso E por que vocês me esconderam isso Por quê Por amor minha filha Por medo de te perder Açucena Com medo Não tenha medo Meu amor Não tenha medo Por favor Eu vou ficar do seu lado Pra sempre meu amor E o rei não esperou Nem o terreno Ser preparado ali E Longo já foi contando Pra Açucena Que ela é a princesa perdida Ou seja A filha dele E vocês viram Que Açucena Ficou completamente Assustada E também não era Para menos Já que Nesse momento Ela acabou descobrindo Que toda a sua vida Foi uma verdadeira mentira A mãe Que ela achou Que era a mãe Não é a mãe O pai Não é o pai Enfim Só Só agora Restou pra ela O consolo Do jesuíno Que como sempre Tá do lado dela E o rei Capric Quer conversar Com ela Então Bora Acompanhar Essa conversa Entre pai e filha Pela primeira vez Por favor Deixa eu falar com você Eu tenho certeza Que você vai entender Sabe, eu e Cristina Éramos muito felizes Você é fruto de muito amor Eu vi um retrato da rainha Ela era linda mesmo Como você Filha Eu vim pra Brogodó Com o coração cheio de esperança De te encontrar Graças a Santa Eudó Que você aí eu consegui Nunca mais vamos nos separar Você vai voltar comigo Pra Seraph Lá é seu lugar Não Não vou não O meu lugar é aqui Do lado dos pais que me criaram Do lado do meu noivo E para o desespero do rei O que que a Sucena disse Que não vai voltar Pra Seraphia E que o lugar dela É ali em Brogodó Do lado dos pais que a criaram E do jesuíno E agora O que será que o rei Vai fazer diante Da decisão da filha Enfim Essa foi a quarta parte Da história da Sucena E do jesuíno Tivemos muito do casal Não Mas é necessário Essa parte Do todo o acidente E dela descobrindo Que é princesa Pra gente poder dar Continuidade na história Então é isso Eu espero muito Que você tenha gostado Então é isso Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau